E aí pessoal, tudo bem? Professora Dilson Bezerra aqui da Oficina Distritidense Esse é o nosso encontro de número 22, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E a aula de hoje eu reservei apenas para mostrar para vocês alguns trechos das devolutivas que os alunos estão me encaminhando E dizer que eu estou aguardando os demais que falaram que vão encaminhar E espero que vocês gostem aí, tá bom gente? Lembrando que esse projeto faz parte das Oficinas Culturais de 2020 da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Franco da Rocha Valeu gente, dá uma olhadinha aí Música 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 Música